Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Ponto que eu amo e aprendi a amar cada vez mais Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar A Nossa Senhora da Conceição A cada um de vocês está aqui hoje Eu quero dizer que foi mais uma luta, mais uma batalha vencida Mas Deus mostrou quem é o original Mostrou quem deve estar aqui Nós chegamos, nós ficamos e nós iremos ficar Porque é da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo Eu agradeço o apoio de cada um de vocês Agradeço as donações, agradeço todo apoio Toda mensagem, toda força que me deram A minha família, aos meus amigos, aos vereadores Bebete Moteguinha, Sissu Moga, Valtemar E agradeço também aos meus secretários Que são mais do que amigos, mais do que secretários Eles são meus braços, são minhas pernas, meus olhos Eu quero dizer que eu estou aqui para me colocar à disposição Do que der e vier para defender vocês Fizeram a traição por todos nós Estupraram a lei orgânica do município Eles invadiram a casa de vocês Eles querem uma coisa que não é deles Eles querem voltar para o passado Eles querem um tempo de corrupção E isso não vai ter mais Eles pensavam que a mamãe está novinha aqui Mas a mamãe está do movimento Porque o dinheiro não vai ter isso não E eu estou aqui à disposição Eu não vou fazer o que o presidente fez hoje não Humilhou, massacrou Ele humilhou as grávidas Que estavam empregadas no hospital Botaram todo mundo para correr Mas eu não vou fazer isso com o povo deles não Porque o povo que era parceiro deles é meu Porque eu sou o prefeito Eu sou o presidente do hospital de mim Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias